Puxa para o pé direito, vem cruzamento, vem bola para a área, sopa para o Willian, Willian chegou, em cima até o Marbeiro, em cima daquilo, Willian! Gol do Botafogo! A alegria do torcedor de Ribeirão Preto, o Willian, número 9, se emociona porque ele recebeu essa bola do Mala 15 de pé esquerdo na indecisão do Marcos por todos os ângulos para você. Méritos para o Malaquias, um cruzamento perfeito, Rasteiro, vamos ver por outro ângulo, o toque do Malaquias, a conclusão do Willian, com 4 minutos, o Willian caiu, se ajoelhou, se emocionou, agradece ao Celso. Um escanteio, vira a área, ela em cima, chega bem para cortar o atacante, o Willian, faz a função do exagero. Leitão Xavier de novo, é direito, vem cruzamento, vem bola para o toque de cabeça! Gol do Palmeiras! Léo, número 4, veja a aliança, o torcedor do Palmeiras, que deu a sua força, comemora, no estádio Santa Cruz, a bola viaja, o cruzamento, para o zagueiro, dar uma de artimeiro, por todos os ângulos para você. O Léo, de cabeça marca, vamos curtir por outro ângulo, vamos sim, o cruzamento do Clayton Xavier da marca dos 28, o Léo comemora.